E vamos de mais uma story, mas antes curta o vídeo e se inscreva no canal O que você quer que eu faça, amor? Eu tenho o que fazer, minha pincelida Oh, meu Deus, sua garganta tá doendo Vai passar Vai passar, amor Fala pra eles que tá doendo Quer que eu mostre a sua garganta? É? Mostra Fala, gente, eu tô com uma placa horrível na garganta Já tirou? Tira fotos? Quer que eu tire? Não, já tirou o negocinho branco? Ainda não tirou o pus da garganta Oh, meu Deus Chora, que piora, minha princesa Vamos ver como que tá lá dentro? Deixa eu tirar uma foto, deixa eu ver O quê? Deixa eu tirar uma foto, deixa eu ver